Fala, manazão de YouTube, mas isso é meu canal, galera. Eu tô jogando aqui com minha mãe, Free Fortnite, não, Free Fire, dá um oi aí, mano. Então, vamo que vamo, galera, nessa partida época aqui, eu tô no emulador, galera. Tá ouvindo, mãe? Tá? Então, vamo, galera, fazendo... Já tá no avião, né, mãe? Vai, mãe, cai aí, vamo cair em Riverside, Riverside. Cadê você, mãe? Vai cair da onde? Não cair ali no em pé, que é? Tá cheio. Tá cheio? Pera aí, eu tô chegando aí. Encara aqui comigo, encara aqui comigo, mãe. Pera aí. Tô chegando aí. Tô chegando, tô chegando. Beleza, pera aí, eu vou... Fica me assistindo aí, mano. Bora. Voltar pro lobby, né? Bora. Vamos voltar, né, mãe? Vou te chamar aí, viu? Vai, mãe, vai, vai, vai. Aceita aí. Aceita aí, mãe. Chegou aí? Bora. Bora. Ô, mãe, tem paciência comigo, viu? Eu tô no emulador aqui. Eu não sou muito bom no emulador, não, viu? Que negócio... Ah, é, eu vou pegar, pera aí. Gamepad, mãe? É. Onde é que eu tô achando, viu, mãe? É, é, eu tô achando, viu, mãe? É, mãe, acho que sumiu, mãe. Onde é que você vai pegar o som? What do põe? Eu tô achando, mãe. Oi. Outro. Teco. Que coisa? Alguém tem pão. Que? É. Hum, fala Fala, mano Tá, beleza Consegui achar não, mano Agora Agora vai, pula, pula, pula Vai, mãe, vai, mãe, vai na mãe aí, mãe Vai cair de pé aqui, mãe Na casa L, mano Ali, ó, casa L Aí não, mãe, na casa L tem armamento Tá lá na frente, ó Vou cair muito longe, mãe Pera aí, fique de boa aí Calma aí, mãe Vem atrás de mim Ó, na guarita, ó, na guarita Sobe na guarita, hein, mãe Tô indo Tô indo Tô indo Tem o que comigo, mãe Ok Olha lá, mãe Calma Olha lá, mãe Dá um scope nele lá, mãe Ai Eita, matei um, mãe Eita, matei um, mãe Na guarita, mãe, na guarita Tô na guarita Tô na guarita Sobe aqui Ó, mira nos caras lá, deixa a safe pegar aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vai Vamos lá, bora Tá lá em cima, né Tem um cara lá em cima, mãe Vou dar um novo scope nele aqui agora Vou dar um novo scope nele aqui agora Tchau 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 Calma aí, você morreu, mãe? Calma aí, mãe, salva aqui, mãe. Calma aí, mãe, salva aqui, mãe. Calma aí, mãe.